Abertura Não quer perder a vida, o melhor que a vida tem Um pouquinho de irmão, nunca fez mal a ninguém E cada um deve cuidar daquilo que é seu Só quero para mim tudo aquilo que é meu A vida é uma fama, uma criança reclama Quem não leva a vida, vai ter a vida passar Não quer viver sem coroa, sem trono Sem urbe ou gatilho, sem nada de amor A vida é uma fama, não adianta reclamar Quem não leva a vida, vai ter a vida passar Não quer perder a vida, o melhor que a vida tem Um pouquinho de irmão, nunca fez mal a ninguém E cada um deve cuidar daquilo que é seu Só quero para mim tudo aquilo que é meu E se não for assim Que é só eu Vai ver o que é bom Pra tos E aí 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 E aí